Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer o tutorial desse nozinho pra vocês, que eu chamo de nó caracol. Eu coloquei quatro fios de um metro dobrados ao meio, e aí, a gente vai pegar o terceiro fio da direita pra esquerda e vamos passar por trás dos dois da direita e pela frente, voltando pela barriguinha que formou. Nós vamos fazer duas vezes com cada fio, com todos os fios que eu deixei penduradinho aqui no vídeo. Lembrando que nós sempre vamos passar o fio por trás, pela frente, voltar pela barriguinha, sendo que cada fio passa duas vezes. Vamos fazer isso, então, com todos os fios até finalizar, e depois nós vamos fazer voltando pro outro lado. Tchau, tchau!